Muito bem, estamos aqui para o nosso segundo dos últimos três vídeos dessa série de preparação da nossa formação para músicos, para a igreja católica, para ser tocador na igreja católica e a gente vai falar agora nesse vídeo do desafio para o músico católico, a pessoa que vai tocar na igreja, existem diversas situações, existem aquelas pessoas que aprendem a tocar já para tocar na igreja desde jovem, já aprende ali com o grupo de jovem para tocar na igreja, aprende com as músicas católicas e tem aquelas pessoas que aprendem com a música secular, depois é que a pessoa vem para a igreja além de repente por um chamado, alguém convida, aí a pessoa vai tocar na igreja e tem que aprender o repertório da igreja, certo? Mas só para que você saiba aqui, eu não sei qual é a sua situação o músico, a pessoa que vai tocar na igreja, ele vai precisar estar disposto a superar alguns desafios a gente está sempre aprendendo, aprendendo e no sentido de, quando eu falo aprendendo aprendendo músicas novas, aprendendo um repertório novo, está disposto a aprender músicas novas está disposto a aprender também mais sobre o seu instrumento, aprender mais sobre harmonia, sobre ritmo e tem alguns desafios, você vai precisar de repente lidar com som quando eu falo lidar com som, é lidar com a mesa de som, trabalhar com microfone, montar o som regular o som, tirar um pouco de agudo, um pouco de grave, enfim lidar com o som, enfim lidar com o seu instrumento, no sentido de você ter que regular o seu instrumento deixar mais grave, mais agudo, conseguir equalizar o som da sua voz, não deixar o instrumento mais alto do que a voz enfim, estou dizendo isso porque quando a pessoa é acostumada a tocar para si mesmo com o instrumento desplugado eu estou fazendo essa série aqui justamente tentando captar todos esses detalhes muitas pessoas tocam com o seu instrumento acústico em casa quando você vai tocar com o instrumento plugado é outra coisa, é uma outra sensação certo? então você vai precisar aprender isso aí, se acostumar talvez equalizar o som, o seu violão ali, tirar o grave, tirar o agudo, pesquisar sobre isso são desafios, né? que você vai precisar superar são desafios também no sentido de você ter que lidar com uma equipe lidar com mais de uma pessoa, certo? trabalhar em equipe, melhor dizendo, né? de repente ter que abrir mão da sua opinião e aceitar uma sugestão de uma outra pessoa você tem que estar disposto a aprender coisas como, por exemplo ter que tocar uma música em tons diferentes, né? você está acostumado tocar pra você cantar e você vai tocar pra uma outra pessoa cantar, você vai precisar fazer uma transposição de tonalidade interessante que você esteja disposto a aprender mais sobre música aprender de repente é um desafio, né? pra muita gente mas aprender a ler um pouco de partitura pra que você possa ter aí algumas coisas na manga, né? quando você der um branco ali alguma coisa, esquecer como que é a melodia da música você ter uma maneira de recorrer a uma partitura e verificar aquilo ali na última hora certo? então é uma porção de coisas, né? são desafios que o músico precisa precisa estar disposto a superar certo? pra poder fazer esse trabalho está disposto a abrir mão de de fazer outras coisas pra poder estar ali à disposição da comunidade está disposto a participar de formações apesar que formações para músicos até onde eu sei não existem, né? mas existem existem informações quando tem lançamento de músicas novas aqui em Goiás acontece isso uma vez por ano pra eles demonstrar como como são as músicas é só isso no sentido técnico não tem não tem muita coisa mas essa é a parte que eu vou falar no próximo vídeo da questão daquilo que poderia melhorar na minha humilde opinião então foi esse foi um apanhado assim geral sobre o desafio para o músico uma sugestão aqui que é interessante para o músico naquelas músicas que são muito repetitivas como por exemplo Aclamação que é sempre Aleluia 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 e esses Aleluia tem diversas melodias diferentes você ter um desses aí que vai ser aquele Coringa certo? aquele que você vai se você esqueceu que você ensaiou você usa aquele que vai ser o Coringa certo? não eu vou usar aquele que esse aqui eu lembro como que é beleza? então para esse vídeo é isso no próximo vídeo eu vou dar a minha opinião sobre algumas coisas que poderia ser melhor na minha humilde opinião para o músico que toca na igreja tá bom? então te vejo no próximo vídeo até lá